Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 36, segunda-feira, 11 de março da novela Verão 90. Inscreva-se no canal e ative as notificações. João conta a Moana que Giovanna entrará com um pedido de liberdade condicional para ele. Mano agradece a Jerônimo por ter conseguido a campanha publicitária e não demonstra interesse nas tentativas de sedução do rapaz. Lidiane lamenta a falta de dinheiro. Dandara comenta com Catraca que Janaína está bem financeiramente. Mercedes deixa claro a Quinzão seu ressentimento com Gisela e declara que renegará a filha. Quinzinho e Larissa decidem marcar a data do casamento. Alan diz a Flamariano que quer inaugurar a Top Wave nos shoppings de Miami. Janaína conta a João que se tornou sócia de Raimundo no buffet do Baian de 2. Lidiane procura Jerônimo para pedir que ele use sua influência para ajudar Mano em sua carreira artística. Mada faz sucesso como a vidente Freda Mercúrio e é a melhor atração da PopTV. Diego surpreende Quinzinho e seus amigos como advogado de Tiziano. Janice incentiva Janaína a namorar Raimundo. Herculano, Gisela e Isadora voltam de Portugal após uma temporada e vão morar no mesmo conjunto habitacional de Janice. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto